No mesmo modo, ao fim da ceia, faze isto em memória. Eis o mistério da fé. Se levando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Enfim, nós os pedimos, preve piedade de todos nós e daremos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram. A fim de nos louvarmos e qualificarmos por Jesus Cristo em vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso. A comunhão está. A comunhão está. Toda que eu pego, viremos pra incomodar. Com a fé, a minha luz, os braços, eu te aconselho. Eu sinto o que quiser sentir, na tarde eu me terei. Me sobra a fé, jovem, juro, que a gente não quer ver. Muito tempo, na hora da verdade, nessa fase, respeita-se, paz, descriou. Eu sinto o que quiser sentir, na verdade, nessa fase, respeita-se, paz, descriou. Eu sinto o que quiser sentir, na verdade, nessa fase, respeita-se, paz, desculpa, 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 desculpa. Eu sinto o que quiser sentir, na verdade, nessa fase, respeita-se, paz, desculpa, 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 descul Jesus é de voz e de voz a ti. Pai, o vento é o fome das cores, da harmonia das cores, e do ar, e do amor. O teu fome é a metade, O verde das paredes, as aves em ventas, as aves em ventas, o sol a brilhar, o sol a brilhar. O verde das paredes, as aves em ventas, o sol a brilhar, 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 o sol a brilhar. O verde das paredes, as aves em ventas, o sol a brilhar, o sol a brilhar, o sol a brilhar, o sol a brilhar, o sol a brilhar. O verde das paredes, as aves em ventas, o sol a brilhar, o sol a brilhar, o sol a brilhar, o sol a brilhar. O verde das paredes, as aves em ventas, o sol a brilhar, o sol a brilhar. O verde das paredes, as aves em ventas, o sol a brilhar, o sol a brilhar, o sol a brilhar, o sol a brilhar. Onde eu venho a história, onde eu venho a amor, onde eu venho a história, onde eu venho a história, a o 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